Atenção, Crezebeck! Crezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Em 2 de março de 1996, um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo, colocou fim na vida dos cinco integrantes da banda irreverente Mamonas Assassinas. Com sucesso meteórico, a carreira da banda Mamonas Assassinas durou pouco mais de sete meses. Início. Formação da banda Utopia. A banda inicialmente conhecida como Utopia foi formada em 1990, com Sérgio, o baterista, seu irmão Samuel no baixo e Bento na guitarra. A banda Utopia fazia cover de bandas famosas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, entre outras. Certo dia, a banda estava se apresentando e o público pediu para eles cantarem uma música de uma banda muito famosa. Só que eles não sabiam a letra, porque a música era inglês. Então eles pediram para alguém da plateia ajudar a cantar essa música. Foi aí que Dinho subiu no palco e cantou. Todos gostaram daquele jovem que, além de cantar bem, era muito extrovertido. A partir dali, Dinho começou a fazer parte do grupo musical Utopia. Com muito esforço, veio a gravação do primeiro LP, que não chegou a fazer sucesso. Vendeu apenas 100 cópias. Mas esse fato não abalou o sonho dos cinco amigos que, anos mais tarde, conquistariam o Brasil. O sonho da banda Utopia era cantar no principal ginásio da cidade de Guarulhos. O Ginásio Pascual Tomeu, conhecido como Tomeuzão, que só recebia artistas famosos. Dinho e Júlio foram pedir para uma pessoa que cuidava dos eventos que ocorreriam no ginásio para fazer uma preliminar para um show de Guilherme Arantes. E ouviram, aqui é um ginásio para grandes bandas, não para bandinhas. O vocalista Dinho, ao ser barrado, discutiu feio com a autoridade e disse que um dia eles seriam famosos e que o mundo dá voltas. E com isso, a prefeitura iria pedir para eles tocarem por lá. Em janeiro de 1996, eles finalmente conseguiram realizar o sonho de tocar no Tomeuzão, em Guarulhos, que, anos antes, havia rejeitado. Esse show ficou marcado por vídeos amadores que mostram o momento em que Dinho senta no palco e, em tom de desabafo, manda uma mensagem energética, repleta de energia positiva e críticas àqueles que não acreditaram no seu trabalho, dizendo que nunca se deve deixar de acreditar nos seus sonhos, pois os Mamonas sempre tiveram o sonho de tocar ali, no Tomeuzão, e tiveram a porta fechada na cara. Esse show recebeu um público de 18 mil pessoas. Bom, agora vamos contar como, de fato, deu início ao grupo musical Mamonas Assassinas. Certo dia, o vocalista Dinho teve a brilhante ideia de gravar duas músicas engraçadas para tocar num churrasco entre amigos. Então ele pediu para usar o estúdio à noite e gravar essas duas músicas. E aí o Dinho deu um perdido nos caras e falou assim, porra, meu, vamos falar para os caras que não têm estúdio hoje que eu tenho que gravar um negócio aí, que vai ter um churrasco, eu quero gravar duas músicas de sacanagem aí e tal. O Dinho veio de madrugada, porra, eu estava cansado, eu pedi para o Rodrigo Castanho, que é um cara que trabalha comigo até hoje, gravar para ver o que era aquilo lá. Eu cheguei de manhã, o Rodrigo viradaço, assim, né, meu, puta, meu, Rick, você tem que ouvir um negócio que o Dinho gravou aí, cara, que eu rolei de rir, meu, ele é muito bom esse cara, ele é engraçadíssimo, tá? Ouve aí. Nesse mesmo dia, o Rodrigo foi embora, eu peguei e liguei para o Dinho, falei, puta, meu, vem aqui que eu quero conversar com vocês. Isso aqui é bom pra caralho, meu, o que vocês gravaram é legal, só que eles gravaram no estilo meio Reginaldo Rossi, assim. Aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as palhaçadas e canções de paródia que faziam nos ensaios para se divertirem eram mais bem recebidas pelo público do que os covers e as canções sérias. Gradualmente, foram apresentando nos shows algumas paródias musicais, com receio da aceitação do público. O público, porém, aceitava muito bem as canções escrachadas. Então, eles perceberam a chave para o sucesso da banda. Eles conquistaram as crianças e os adolescentes com humor e o público mais adulto com as irreverências musicais mais antigas. Seu som consistia numa mistura de pop rock com influências de gêneros populares, tais como sertanejo, brega, heavy metal, pagode, forró e música mexicana. Com todo o sucesso, veio a gravação do único álbum de estúdio gravado pela banda Mamonas Assassinas. Lançado em junho de 1995, vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. 25 mil só nas primeiras 12 horas após a estreia nas rádios, sendo certificado com disco de diamante. Com estrondoso sucesso, o grupo se apresentava nos principais programas de TV da época. Tocavam cerca de 8 a 9 vezes por semana, com apresentações em 24 dos 27 estados brasileiros. Naquela época, o cachê dos Mamonas se tornou um dos mais caros do país, variando entre 40 mil, 50 mil, 70 mil e 100 mil. Por serem tão queridos e admirados pelo público, todas as vezes que apareciam na televisão, a audiência triplicava. Como consequência disso, existia a briga entre as emissoras para ter os Mamonas Assassinas nos seus programas. Naquela época, eles fizeram inúmeros shows. Eles foram apelidados de rolo compressor, porque as outras bandas e artistas tinham medo e não queriam tocar na mesma cidade que eles se apresentavam. Uma vez que todo mundo queria assistir só os Mamonas. Entre as músicas mais famosas do grupo, estão... Atenção, Krezebeck. Krezebeck, meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria. É o top de 4, já vai. Já, 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 já vai! Já, já vai! Já, já vai! Ficou voltado por uma dão surubé, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Quanta gente! Enfante a alegria! Estava ruim na Bahia, profissão, vai a fria, trabalha a noite e via, não era isso que eu queria. Eu vim no lombo do jumento, compor conhecimento, enfrentando chuva e vende, dando os peitos fedorando. Não beija aqui, baby, beija aqui, baby, não é legal. Olha só, cheio de mulher, cheiro de farinha. Ser corno ou não ser, eis a menina da graça. Sábado de sol, alugueia o caminho. Pode pensar que nós dois eramos dois, eu feijão, você arroz. Sobriu a serra, me deixou no porquê. Que tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Quando eu repeti aqui da série E, virava E, 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 E. Mone, 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 que é como o de nós no ré, E, 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 E. A CIDADE NO BRASIL 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 para os mamonas assassinas.